Música Estou sem quarenta e pico anos acampando. Quando comigo, não temos tanta tiquita. Sra. Nogueira, conta-nos com o sentimento durante a despesa de dois anos de pandemia, você vai voltar aqui para Nenque Beach, para a campanha, com a vida, com a família, com o tempo e tudo. Eu espero que vocês tenham sempre gostado da campanha. E agora que eu estou aqui, estou contente com a campanha. Sra. Nogueira, como é a preparação para a campanha aqui? Eu espero que vocês tenham sempre gostado da campanha. Eu espero que vocês tenham sempre gostado da campanha. Quando eu estou aqui para a campanha, eu vou abrir aqui para a campanha. E quando vocês tenham sempre gostado da campanha aqui na Nenque Beach? Um... 25 anos por dia. Eu sou de Humber e a nato. A senhora Frija, tem um mensagem para a pessoa que está em campo para a temporada de semana na Santa Agui Paturcos Baibong? Bom, a gente não tem que cuidar do corpo. Paturcos Baibong, não tem que ter todo o mundo. Paturcos Baibong